Bom dia São Paulo, bom dia Brasil, bom dia você aqui na igreja, você de casa, estamos começando o dia, vamos preparando o primeiro domingo do mês, que este mês seja o mês da solução para você, o mês de realização, mas o mês de grandes eventos, domingo que vem nós temos a Santa Ceia do Senhor. Hoje estamos aqui nesse primeiro domingo de consagração, vai ser o domingo da consagração, você quer consagrar a sua vida, quer dizer, quer andar na santidade com o Senhor, quer andar na santidade com o Senhor, venha o pessoal de casa, vai ter seis cultos, é aqui a nossa preparação de todos os domingos, então nós começamos a aguardar seis, depois o culto é vinte para as sete, depois vinte para as nove, vinte para as nove, todos eles, sete, nove, onze, quatorze, dezesseis, dezoito, com vinte minutos antes, lembrando aos amigos, que domingo que vem a Santa Ceia, aí começamos a Semana Santa, e vamos ter a celebração da Sexta-feira Santa aqui, vai ser bonito, vamos ter a mocidade com peça, vamos ter oração de milagres especiais, e salve de aleluia a todo mundo, aonde pessoal? Campo de Marte, e quem está pensando em ir, muda de ideia, porque os ônibus vão sair da igreja, tem ônibus agora que vai parar do lado do evento mesmo, eu disse que a pessoa pode ficar até do ônibus assistindo, mas solta do ônibus, né? e vai ser, e se chover, tem capa de chuva, se é frio, tem agasalho, se for calor, roupa arejada, então é sete e meia, chegue antes, vai ser bonito, mas porque é cedo, vai acabar cedo também, vai ser muito lindo, e domingo voltamos para a igreja na Páscoa, Sexta-feira Santa, sábado e domingo, três dias especiais, vamos nos envolver com Deus, vamos pedir a unção do Senhor sobre a nossa vida aqui, ô, vem, feche os olhos agora, e diga, vem, amado, eu quero sentir teu poder, Jesus, eu quero me envolver contigo mais e mais, eu quero me envolver com a tua santa e gloriosa presença, vem, amado nosso, precisamos sentir seu poder, vem, amado nosso, cumpra em mim, o teu querer, ainda que a terra se mude, e os montes se avalem, há um lugar em Deus, pra mim, ainda que a terra se mude, e os montes se avalem, há um lugar em Deus, pra mim, vamos lá, pastor Fernandes, Vem, amado nosso, precisamos sentir seu poder, vem, amado nosso, cumpra em mim, o teu querer, Ainda que a terra se mude, e os montes se avalem, há um lugar em Deus, pra mim, Ainda que a terra se mude, e os montes se avalem, há um lugar em Deus, pra mim, Amado nosso, nós queremos sentir tua presença, porque nós queremos viver na tua presença, Quando eu caminhava aqui para a igreja, o Senhor me fez lembrar de um versículo, Primeiro aos Coríntios 11, versículo 1, Se depois meus imitadores, como eu de Cristo, e nós queremos, Pai, caminhar contigo, para que outros venham atrás de nós, Queremos caminhar na tua presença, caminhar com o teu amor, caminhar com a tua graça, Caminhar com o teu poder, para que outros venham nos seguir, ó Deus, Porque não estarão seguindo a nós, mas estarão seguindo ao Senhor Jesus, Ajuda-nos, estamos aqui em nome dele, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Dizendo Senhor, olha-nos com teus olhares de amor, olha-nos com teus olhares de misericórdia, A tua misericórdia, ela é nova a cada manhã, e nesta manhã nós estamos desfrutando dessa grandeza, Nós estamos desfrutando do teu grande amor, nós estamos desfrutando do teu grande poder, Olha para o teu povo, olha com teus olhares de amor, olha com teus olhares de misericórdia, Deus perdoando os nossos erros, perdoando as nossas falhas, onde de maneira consciente ou inconsciente erramos, Onde de maneira consciente ou inconsciente pecamos, mas nós queremos comunhão, Pai, Nós queremos uma vida no altar, hora de orar, hora de se aproximar de Deus, Hora de se aproximar do Senhor, hora de chegar mais perto ainda do Senhor, E querer Deus, basta ser obreiro, você tem que participar, O obreiro é a pessoa que enxerga tão longe, fica unido ao Senhor, Unido ao poder do Senhor, mas com paz, com amor, dirigido pelo Espírito, Não na força, não na carne, mas no Espírito Santo, Uma pessoa vai, ou e se aproxima de Deus, e faz a obra como ela tem que ser feita, E agora é a hora de chegar, é a hora de querer, é a hora de desejar da presença de Deus, Maravilhoso, poderoso, majestoso, querendo, tem que se aproximar, meu irmão, Se aproximar com unção, se aproximar com paz, Dizendo, Deus, eu quero o Senhor comigo, Deus, eu necessito do Senhor na minha vida, Eu necessito da Tua presença na minha vida, Oh, vem, vem, amado, este homem está querendo da Tua presença, Esta mulher está querendo da Tua presença, Este jovem está querendo da Tua presença, É lindo estar aqui, é bom, é boa chegando, Quando alguém está doente, é Ele quem ensara as nossas enfermidades, Se alguém está caído, é Ele quem perdoa as nossas inigüidades, Oh, é Ele o operador de milagres, Ele é o operador de maravilhas, Ele é aquele que tudo pode, talvez você está numa aflição, Num momento difícil, por causa de um diagnóstico, Por causa de uma doença, por causa de uma enfermidade, E você pode chegar tão pertinho de Deus, Dizendo, Deus, me envolva com a Tua presença, Dizendo, Deus, me envolva com o Teu Espírito, Dizendo, Deus, eu quero uma vida mais, mais útil, mais agradável ao Senhor, Deus, eu quero uma vida com o Teu Espírito, Uma vida na unção, uma vida na santidade, Glórias e glórias, Eu quero mais, Homens e mulheres valorosos, Que estão dispostos a praticar o índio, Ou, a serem testemunhas do Evangelho, Que buscam comunhão com o Espírito Santo, Que buscam comunhão com Deus, Que desejam uma comunhão com o Senhor, Oh, meu Deus, olha para o Teu povo, Oh, meu Deus, olha para a Tua igreja, Ela está orando, Ela está chegando mais perto, Oh, vá orando, Orando com as Suas palavras, Oh, e dizendo, Deus, olha para mim, eu preciso de Ti, Olha para mim, Senhor, eu preciso da Tua unção, Olha para mim, Senhor, eu quero comunhão, Eu quero uma vida santa, Deus, Eu quero uma vida frutífera, Eu quero atrair pessoas com laços de amor, Para o Teu reino, Eu quero atrair pessoas com laços de amor, Jesus, Oh, Espírito de Deus, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Digno de toda honra e toda glória, Digno de todos os louvores, Dê sabedoria para o meu irmão orar, Não deixe a sua voz cobrir a dos outros, Não deixe a sua voz ser mais alta do que a dos outros, Oh, ore de maneira uniforme, Ora de maneira na unidade, Não procure apresentar-se aos homens, Mas a Deus, É Deus quem tem que ouvir a sua oração, É Deus quem tem que ouvir a sua oração, É o Senhor que tem que ouvir a sua oração, Peça a Deus sabedoria, Para você ser agradável, A Bíblia diz para sermos agradáveis, Tanto a Deus como aos homens, Então nós temos que aprender a orar, E dizer Deus olha para mim, Me envolva com o Teu Espírito, Me envolva com a Tua presença, Deus eu quero ser uma bênção Deus, Deus quero ser uma bênção para os meus irmãos, Eu não quero atrapalhar um irmão, Eu quero ajudar Deus, Todo mundo a se levantar Deus, Eu quero ser uma bênção para a minha família Deus, Olha se você estivesse orando com seus filhos agora, Se você estivesse orando com seu cônjuge, Não seria tão bonito, Se eles estivessem aqui com vocês agora, De mãos dadas, Ou no mesmo Espírito, E tem que ser um desejo do coração, Deus me leve a isso, Deus a ter o meu pai aqui, A ter a minha mãe aqui, Você jovem ora, Ou você marido, Você esposa, Deveria dizer Deus, Olha, Olha, Você que é pai, Que é mãe, Deus eu queria meus filhos aqui comigo, Já pensou os irmãos orando, A igreja orando, A igreja querendo Deus, Vá chegando, Vá se aproximando, Ele é bonito, O Senhor é lindo, O nosso Jesus é maravilhoso, Ele é digno de toda a honra e toda a glória, E agora eu peço, Jesus, Batiza com o Espírito Santo, Quem não é batizado, Oh, Meu irmão, Faz parte do processo da salvação, Crê no Senhor Jesus Cristo, E serás salvo, Tu e a tua casa, Oh, Os sinais seguirão os que crerem, Em meu nome expulsarão demônios, Falarão novas línguas, E isso você precisa de se aproximar, De se envolver, De dizer, Olha pra mim, Senhor, E se você não é batizado, Pedirem, Jesus, Me batiza com o Espírito Santo, E uma alegria vai tomar conta do seu coração, E palavras estranhas sairão na sua boca, Você pode, Você pode, Pode, Você pode orar na liberdade do Espírito, Você pode orar na liberdade dos filhos de Deus, Aleluia, 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 você pode, você pode, pode, pode dar glória a Deus, pode dizer aleluia, pode dizer eu te amo Jesus, pode dizer eu te adoro, vai chegando com palavras elogiosas ao Senhor, com palavras do coração, uma palavra que vem do coração, porque o louvor vem dele na grande congregação, o louvor não pode ser um fruto da carne, o louvor tem que ser fruto do Espírito, quando Pedro revelou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, ele disse ó, não foi a carne e o sangue quem tu revelou, Simão Pedro, mas foi meu pai, ó pai, pai ajuda-nos a louvar o nosso Senhor, Espírito Santo, Espírito de Deus, nós queremos glorificar o Senhor Jesus, Espírito Santo, nós queremos louvar o nosso Salvador, ó envolva cada pessoa que está aqui neste lugar, envolva as pessoas que estão pela televisão, pela rádio, pela internet, o Espírito Santo, o Espírito Santo, ajuda este povo a cantar, ajuda esse povo a louvar, ajuda esse povo a celebrar, celebrando, 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 derima sou, cantar, turi derima, urra maturi, salama, canto, oroma da lama, xiderimi canto, oroma da lama, mas, oh, mais, 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 você pode mais, você consegue chegar mais perto ainda, você consegue se envolver mais e mais com a presença do Altíssimo, é bom, é bom, é bom se aproximar dele, você vai ver que é bom louvar a força de Deus, vem, há alguém doente no nosso meio, Jesus Cristo nos dá saúde, receba saúde no seu corpo, receba saúde no seu corpo agora, isso, isso, cantando, louvando, adorando, o rei dos reis, canta mais povo de Deus, louve, louve, isso, vem poder de Deus sobre alguém doente, Senhor, nós apresentamos o nosso corpo a Ti, como sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor, é o nosso culto racional, Senhor, seja santo o nosso corpo, seja forte o nosso corpo, seja forte o teu corpo, meu irmão, seja forte o teu corpo, minha irmã, ou a tua pressão seja normalizada, a sua taxa de glicose seja abençoada, o seu hemograma seja abençoado agora, receba, receba a bênção de Deus, receba agora em nome de Jesus, Deus abençoe o seu fígado, para que ele produza o necessário, Deus abençoe os seus rins, para que eles trabalhem de maneira certa, Deus abençoe o teu pâncreas, para que ele funcione de maneira correta, Deus abençoe todas as funções cardíacas, todas as funções coronárias, todas as funções ventriculares, seja abençoada a sua pele, seja abençoado os seus ossos, suas juntas, articulações, tendões, medulas, receba a bênção de Deus no seu corpo, mas receba mesmo, diga Deus, eu recebo a tua bênção no meu corpo, você pode dizer, Jesus, o Senhor me dá saúde, Deus abençoe a sua saúde emocional, a sua saúde psíquica, que você tenha uma mente abençoada, que você tenha uma mente estabelecida, receba dessa bênção, meu irmão, receba da força de Deus, depressão não é coisa de cristão, lance sobre ele a sua ansiedade, é você e a sua casa, está alguém doente na sua casa, está alguém doente na sua família, nós mandamos a bênção para aquela pessoa agora, cite o nome da pessoa e diga Deus, abençoe o fulano, Deus abençoe a fulana, que está precisando talvez de um milagre, porque está com uma doença terrível, está com uma doença impurável, diga Deus, abençoe o fulano, Deus abençoe a fulana, aleluia, oh, celebração, esse é o domingo da consagração, esse é o domingo na presença do Altíssimo, oh, consagre a sua vida ao Senhor, consagre a sua família ao Senhor, oh, meu Deus, que o povo seja atraído com laços de amor para este lugar, que vejam que o Senhor está aqui, e eles vão te procurar, oh, vão te adorar neste lugar, este não é o outro, senão a casa do nosso Deus, o lugar onde o povo se reúne para amar e adorar a Deus, para receber as bênçãos do Senhor, para receber a força do Senhor, maravilhoso, és maravilhoso, és digno de honra, és digno de glória, és o Cristo Senhor, és o Filho de Deus, és o Leão de Judá, és a raiz de Davi, és o Deus maravilhoso, canta a igreja, canta a igreja da Graça, canta a povo de Deus, canta recebendo essa força de Deus, essa energia do alto, essa unção de Deus, essa força que vem sobre nós, para glorificar o Rei dos Reis, o Espírito Santo nos levará a isso, a glorificar o Senhor do Senhor, dê glórias ao nome do Salvador, dê glórias ao nome de Jesus, diga bendito ao nome do Senhor, diga exaltado ao nome do Senhor, diga grande ao nome do Senhor, aleluia, 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 santo, santo, poderoso Senhor, nada poderá impedir o povo de chegar aqui, toque no coração do teu povo, toque no coração da tua igreja, vamos celebrar a Cristo, de uma maneira muito especial, vamos exaltar o Rei dos Reis, vamos exaltar o Senhor dos Senhores, aquele que tudo pode, aquele que faz mais do que pedimos ou pensamos, isso, chega mais, vai chegando igreja, Deus, coloque teus anjos na vida e na volta, ou coloque como teus anjos estão neste lugar, nós proibimos qualquer ação do diabo, dos mensageiros do diabo, nós queremos o povo celebrando, celebração, meu irmão, esse é o domingo da consagração, é o primeiro domingo, desse mês da semana santa, esse mês que lembramos do calvado, esse mês que lembramos da ressurreição, que domingo maravilhoso, vai ser lindo, vai ser tremendo, Glória e já na matem, toroma da lara, aleluia, oh Espírito Santo de Deus, ah Espírito Santo de Deus, se mova nesse lugar, vem visita o teu povo Senhor, Vem revelar a esta geração, as maravilhas da tua salvação, Manifesta a tua graça aqui, dá-nos poção dobrada, se este povo te buscar, com certeza vai te encontrar, e alcançar vitória, o vento que sopra no jardim de Deus, o vento que sopra, no jardim de Deus, derrama poder, derrama unção, derrama poder, derrama unção, não há nada mais precioso, não há nada mais precioso, do que estar em tua presença, Deus de amor, Deus glorioso, santo, 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 Deus de Israel, de novo santo, 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 Vi um novo céu Vi uma nova terra Vi uma nova terra Vi nossa cidade Vi nossa cidade A nossa nova morada Jerusalém A minha amada Jerusalém Santo, santo Santo, santo Santo, santo Deus de Israel Santo, santo Santo, santo Deus de Israel De novo, igreja Santo, santo Vai Deus de Israel Deus de Israel Deus de Israel Vi uma nova terra Vi uma nova terra Vi nossa cidade Vi nossa cidade A nossa nova morada Jerusalém A minha amada A minha amada A minha amada Jerusalém Para ficar mais forte ainda Santo, santo Santo, santo Santo, santo Deus de Israel Deus de Israel De novo Santo, santo Santo, santo Deus de Israel Deus de Israel Deus de Israel Deus de Israel A minha amada A minha amada A minha amada Jerusalém Aleluia 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 Como é bom, meu Deus Estar apaixonado Pelo céu Oh, meu Deus Saber que há uma vida Eterna Que nos aguarda Meu Pai Uma vida, meu Deus Na tua presença Oh, como é lindo Meu Deus Como é lindo te servir Servir ao Senhor Pertencer ao Senhor Na certeza De que o Senhor Nos abençoa Tanto na terra Meu Pai Quanto nos céus Oh Lindo 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 E nós estamos aqui Meu Deus Te adorando Meu Pai Contemplando Meu Deus A beleza Da tua santidade A tua formosura Aprendendo Meu Deus No teu templo Meu Pai Na tua presença Onde há abundância De alegria Meu Deus Onde não há tristeza Não há choro Não há pranto Não há lágrima Oh Maravilhoso Maravilhoso Conselheiro Príncipe da Paz Raiz Raiz De Davi A santidade Meu Deus A sabedoria A provisão Meu Deus Como é lindo Como é lindo Prosseguir É sensacional Mostra Oh Como é lindo Vem comigo Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar E a Jesus Cristo Vamos adorar Vem comigo Vamos adorar Vem comigo Vamos cantar e a Jesus Cristo vamos adorar Hoje tem festa aqui na casa do Senhor Você foi convidado para participar Só vai ter alegria e muito louvor Não perca chance sua vida mudar Vai ter cura e libertação Vai ter milagre e muita oração Esta festa não tem hora pra acabar E estamos aqui Vai dar assim ó, fala assim ó Vem com Deus, vamos cantar E a Jesus... De novo, porra lá! Vem, vamos! Vem com Deus, vamos cantar E a Jesus Cristo vamos adorar Assim ó, adore batendo palma Adore dando glória a Deus, glória a Deus Adore gritando aleluia, aleluia Aquele que na Deus que é o seu Vem com Deus, vamos cantar E a Jesus Cristo vamos adorar Agora voltando! Vem com Deus, vamos cantar E a Jesus Cristo vamos adorar Agora voltando! Vem com Deus, vamos cantar E a Jesus Cristo vamos adorar! Hoje tem festa aqui na casa do Senhor Você foi convidado para participar Só vai ter alegria e muito louvor Não perca a chance e sua vida mudar Olha aí! Vai ter cura e libertação Vai ter milagre e muita oração Esta festa não tem hora Esta festa não tem hora para acabar Estamos aqui Prato! Duas vezes agora! Vem com Deus, vamos cantar E a Jesus Cristo vamos adorar Vamos voltar agora! Vem com Deus, vamos cantar E a Jesus Cristo vamos adorar Olha aí! Adore batendo palma Adore glória a Deus, glória a Deus Adore gritando aleluia, aleluia Aquele que na Deus Vem com Deus, vamos cantar E a Jesus Cristo vamos adorar E a Jesus Cristo... Volta! Vem com Deus, vamos cantar E a Jesus Cristo vamos adorar Vem com Deus, vamos cantar E a Jesus Cristo vamos adorar Amém, bem-vindos à graça de Deus Podem sentar, por favor Você de cá, será bem-vindo Avenida São João 791 Que fica ao lado da Praça da República Bem fácil Tem estacionamento, tem manobrista na porta No dia domingo tem isso, tá bom? Você pode ver o carro gratuito Mas se quiser deixar à vontade nos outros Tem convênio, a pessoa tem pequena taxa E tem outro lugar, tem o Apolo, tem na rua Aurora Tem aqui na esquina da Pedro Amé Tem à vontade, tá bom? Avenida São João 791 Louvor, adoração, ensinamento Manifestação do Espírito Santo Não esqueça que hoje é domingo da consagração Tá bom? Pessoal chegando, se acomodando Pessoal, você de cá